Recriava em 32 pelo coronel Assis Pra combater os rebeldes que anarquizavam o país No Distrito Santa Bárbara, a tropa formou fileira Quinhentos homens valentes, destacado da Palmeira Galícia foi pra São Paulo, na incumbência de pelear Defender os ideais que o paulista quis mudar Entrou firme na peleia, de pés descalço e facão Logo foi apelidado, detenidos pés no chão Pé com paia, pé sem paia, não puderam segurá-lo Pé com paia, pé sem paia, não puderam segurá-lo O pé no chão de Palmeira, pisando o chão de São Paulo Pé com paia, pé sem paia, marcha firme na fileira Pé com paia, pé sem paia, marcha firme na fileira O rio grande sente orgulho desses filhos da Palmeira O rio grande sente orgulho desses filhos da Palmeira Já no primeiro combate abateu seu contentor Mostrando aos filhos da pátria que o gaúcho é peleador O coronel Assis falou aos comandados legais Daqui se volta com honrou, então não se volta mais Deu-lhe pau de todo jeito, de salta a chispa do chão Humilhando seu rival, a pranchaço de facão Profundando o rio das almas, uma picada puri Por onde o inimigo estava, o pé no chão de Palmeira Pé com paia, pé sem paia, não puderam segurar Pé com paia, pé sem paia, não puderam segurar O pé no chão de Palmeira, pisando o chão de São Paulo Pé com paia, pé sem paia, marcha firme na fileira Corre o grande sente orgulho desses filhos da Palmeira Corre o grande sente orgulho desses filhos da Palmeira O turno preso à cintura e o facão no braço erguido Quando o treslista descia, o mundo dá longevido Por combate em Tararé, para a glória de Palmeira Dizimou a legião negra, dentro da própria trincheira Dizimou a dobiruípa, o general da nação Nunca vi homens tão bravos como esses pés no chão Pé no chão ou provisório, o apelido tanto faz O que vale a sua história, que o nosso canto refaz Pé com paia, pé sem paia, não puderam segurar Pé com paia, pé sem paia, não puderam segurar O pé no chão de Palmeira, pisando o chão de São Paulo Pé com paia, pé sem paia, marcha firme na fileira Pé com paia, pé sem paia, marcha firme na fileira Corre o grande sente orgulho desses filhos da Palmeira Corre o grande sente orgulho desses filhos da Palmeira Corre o grande sente orgulho desses filhos da Palmeira Corre o grande sente orgulho desses filhos da Palmeira Corre o grande sente orgulho dos filhos da Palmeira Corre o grande sente orgulho dos filhos da Palmeira Corre o grande sente orgulho dos filhos da Palmeira